Banido? Preso? Sequestrado? Ainda não. Guys, estamos de volta ao Pokémon GO. Algumas pessoas me mandaram mensagem, perguntando, até mesmo meus amigos aí, o pessoal que acompanha a live, que estão sentindo falta de mim aí, mas algumas pessoas diferentes deles começaram a criar algumas teorias, inventar que eu tinha sido banido e tudo mais, mas não, não, rapaziada, não, eu não fui banido não. Para o desprazer de alguns, ainda não fui banido, guys. Estamos firme e forte, até porque na nossa conta principal agora, né, desde que eu tomei o segundo ban, eu nunca mais usei hack, então, tipo assim, eu tô limpo, guys. Já paguei minha pena, fiquei 30 dias banidos e agora tô full canelinha aqui na nossa conta principal e é nela que estamos jogando agora, como você pode ver aí na tela, né, meu guerreiro? Mas eu tô afastado, mano, eu tenho que dizer que eu tô afastado, a gente veio de um mês onde eu tava fazendo live todo dia e eu acho que já deve fazer aí uns 8, uns 8 dias, né, uns 7 dias que eu tô sem fazer live. Bom, rapaziada, eu vou explicar pra vocês mais ou menos o que tá acontecendo. Eu dei uma pequena pausa nas lives, principalmente porque eu tava me sentindo, tipo assim, meio, sei lá, mano, sem saber muito o que fazer, sabe? Uma coisa que eu tenho uma dificuldade muito grande, mano, é que às vezes eu faço algumas coisas que o pessoal gosta muito, só que, tipo assim, não é algo planejado, não é algo que eu faço intencionalmente. Às vezes é do meu jeito mesmo, faço uma parada e a galera acaba curtindo, e isso fez com que o fato de eu não conseguir identificar como eu tô fazendo as coisas que vocês gostam, eu não consigo meio que me preparar. Então, às vezes, tipo assim, chega na hora de começar a live e eu fico, tipo assim, mano, não sei o que eu vou fazer. É difícil hoje eu conseguir fazer live na rua, né, caminhando, que é a forma como eu mais jogo, né? Então, acaba que quando eu vou jogar no hack, pra mim parece um pouco monótono, apesar de eu saber que vocês gostam muito, né, rapaziada? Então, eu resolvi dar uma pequena pausazinha nas lives pra esparecer a cabeça, porém, nós iremos voltar. Nós iremos voltar agora no dia 14, se eu não me engano, porque teremos a Pokémon Go Fest em Madrid, guys, na Europa. Vai ter agora uma Pokémon Go Fest, igual a TV do Japão, e nós estaremos lá presentes pra poder conseguir pegar alguns Necrosmas, algumas, como é que é nova? A Feromoça, a Shine, temos alguns Pokémons, algumas Ultra Biches importantes pra caçar, e eu vou atrás dela, guys, eu vou atrás dela, a gente precisa pegar. Porém, teve um outro ponto também, né, rapaziada? Assim, obviamente, eu não tô botando a culpa em ninguém, né, foi uma decisão, obviamente, totalmente minha, mas, pra quem não sabe, eu tô passando aí umas... Tem mais uma semana pela frente, morando na casa da minha namorada, e não, não estou morando com ela, estou morando lá só com os cachorros dela, porque ela tá viajando, ela foi pro Brasil. Tive que fazer uma pausa aqui pra poder cumprimentar a vizinha nessa, né? Sempre que eu passo aqui, o pessoal tá ali sentadinho. Mas, bom, rapaziada, basicamente, o que acontece é que eu tô ficando lá na casa dela, e isso faz com que eu não tenha o meu setup de live, que eu não tenha, tipo, o meu computador, que eu não tenha nada configurado. Eu tentei, guys, eu tentei configurar tudo lá, eu tentei fazer no computador da Sofia, que é minha namorada, mas acabou não dando certo, porque o computador dela é um Macbook, a minha placa de captura não funcionou, o OBS não funcionou, a minha câmera não funcionou, um monte de coisa não funcionou, então isso juntou com aquele outro sentimento, e aí eu acabei não conseguindo fazer da forma como eu gostaria, tá ligado, rapaziada? Ficou uma parada meio... Ah, ficou tipo assim, pô, tá dando errado, velho, tá dando errado, velho. Aí eu decidi tirar um tempo. Uma coisa que é um pouquinho complicada de trabalhar com YouTube, rapaziada, é que eu não sei exatamente assim o que é um descanso. Por exemplo, um bodybuilder, ele sabe que ele tem que tirar um dia de descanso, pros músculos se reconstruírem. Mas um YouTuber, tipo assim, eu não sei quanto tempo de descanso eu preciso pra minha mente ficar 100%. Eu não sei quanto tempo de descanso eu preciso pra tirar um burnout na minha cabeça que eu não consigo ter ideia de vídeo. Eu não sei, eu não sei como fazer isso, cara. Eu não sei quanto tempo eu preciso ficar parado. Tá chovendo, inclusive. E tipo assim, rapaziada, antes eu tava fazendo um vídeo por dia, e aí, de repente, eu comecei a postar dois vídeos por dia, e eu já tava fazendo live todo dia. Então eu acabei fazendo muita coisa além do que eu já faço, e aí, tipo, eu comecei a parar de conseguir raciocinar, tipo, nas ideias, nas coisas pra fazer, e aí eu acabei ficando meio parado, sabe? E aí, tipo, sei lá. Meu cérebro negatório macharré, guys. Eu sei que isso pra muita gente é, tipo, uma besteira danada, tá ligado? Não faz sentido nenhum. 90% vai falar... Ah, vai trabalhar de pedreiro então pra você ver só o que é bom pra tosse. Eu sei que é... Eu já trabalhei de pedreiro, guys. Na verdade, eu trabalhei de marceneiro, né? Porque aqui eles não usam muita pedra pra construir casa. Mas eu sei que é difícil. Só que é dificuldade física. Tem trabalho que é físico, guys. Tem trabalho que é mental. Cada um tem seus prós e contras. E a dificuldade que eu tô tendo agora é mental. Porque, tipo, eu não consigo pensar muito, tipo assim, nas coisas pra fazer. Mas eu já tô organizando tudo. Eu já, tipo, ajeitei meu cronograma bonitinho. Vamos fazer live durante a Pokémon Go Fest. E a ideia é que depois disso a gente volte 100%. E, obviamente, também eu volto pra casa no dia 18. Então é uma última semaninha aí. E aí depois eu já tô de volta com o meu computador, com o meu cenário. Com o nosso condomínio de volta. Que a gente joga todo dia. Que eu já tenho as minhas rotas. Já sei os spawns. Já sei tudo. Isso facilita muito. Já, já tudo entra no eixo, guys. Mas, pelo menos, eu vim aqui em casa pra poder almoçar com a minha mãe. E aí eu aproveitei. Pô, já vou gravar uma gameplayzinha aqui. Porque eu tô com saudade de caminhar nesse lugar, mano. Eu vim até despreparado. Tô de chinelo. Tô sem as minhas cuecas esportivas. Não saem sem cuecas esportivas, guys. Todos os treinadores de Pokémons precisam de cuecas esportivas. Porque senão você fica como? Assadão, né, pai? Não tem jeito. Vambora. Tá. Temos o incensinho da aventura, guys. E acho que agora que já tá tudo explicado. A gente pode focar aqui na gameplay. Só pra concluir. Não fui banido. Não estou escondendo ban. Não estou fazendo nada de errado. Estou somente tirando um tempo pra descansar e botar a cabeça no lugar. E a gente voltar a milhão, rapaziada. Uma coisa que muitos amigos meus falam, tipo a galera do cenário de Pokémon GO, é que eles não sabem como que eu tenho criatividade pra poder fazer tanto vídeo. E às vezes eu não tenho essa criatividade, né? Então, tipo assim, é algo que eu preciso cuidar, exercitar sempre, estar estudando sempre. Então, quando eu vi que meio que bateu um teto ali, eu resolvi dar uma segurada. Então, por isso que eu dei essa sumidinha. Mas agora a gente vai voltar a milhão, cara. A gente vai voltar a milhão. Vocês vão ver. Agora começa a melhor parte do ano. Caraca, carro pra caramba, guys. Deixa eu atravessar que legal. Uma coisa que eu percebi, guys, é que eu acho que pro meu corpo isso é bom. Mas eu não gosto. Mano, eu tô suando muito. Olha aqui, nem tem sol, guys. O sol tá atrás dessa nuvem gigante aqui de chuva. Mas eu tô suando, velho. Eu tô suando. E o pior é que o tempo tá meio úmido. Aí eu fico, tipo, meio grudento, né? Esse negócio é esquisito, mano. Ah, tá bom. Uma coisa que eu não compartilhei com vocês, guys, é que estamos confirmados pra participar da Pokémon GO Fest em Nova York de 2024. Vai acontecer no mês que vem. Eu já tenho que comprar minhas passagens, mas eu não comprei ainda por um motivo, rapaziada. Eu tô decidindo ainda como que eu vou fazer. Por quê? Eu comprei o ingresso da Pokémon GO Fest pro domingo. No domingo é quando tá o meu ingresso funcionando, que a gente vai lá pra um parque especial e tudo mais. Porém, tem um upgrade que a gente dá no ingresso que se chama Gameplay Citywide. O que isso significa? Basicamente, vai ter o evento principal. Porém, se você estiver na cidade durante todos os dias do evento, você pode fazer raid, você pode pegar mais shine, você pode fazer um monte de coisa. Então, tipo assim, se eu quiser ficar, mesmo no dia que eu não tenho ingresso, rodando em Nova York e jogando, eu posso. Então, eu tô pensando em fazer isso, rapaziada. Eu tava dando uma olhada em algumas coisas, eu acabei não decidindo ainda se eu vou só pra um dia ou se eu vou ficar os outros. Porque, obviamente, né, guys, estadia é caro. A gente tá falando aí de se eu pagar barato, a gente gastar uns 500 dólares. Mano, são 2.500 reais, guys. Opa! Oi, Pokémon novo! Peraí, sai, 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 linkada. Olha o Comalinha. Que maneiro, mano. Eu não tinha pego ele ainda não, guys. Eu joguei pouco esse evento. Mas não é tão barato, né, rapaziada? Eu tive uma ajuda aí da galera da live, né? O pessoal que doa na live. Muita gente mandou gift-membro pra caramba pra ajudar a gente. E esses gift-membros, eles, pô, ajudam pra caramba pra gente poder comprar as paradas. Mas só a passagem, a gente vai gastar, tipo, uns 100 e pouco, 200. E aí, mais a estadia, a gente gastaria mais uns 200. Então, eu tenho que pensar direitinho como que eu vou fazer. Mas se eu conseguir ficar lá por mais uns dias, mano, vai ser uma caçada insana. Eu tava vendo uns hotéis cápsula. Tipo assim, você compra uma cama. Tipo, num hotel tem um corredor com vários quadrados com cama. E aí você vai lá só pra dormir. E é o que eu preciso, né? Eu passaria a noite dormindo. Quando eu acordasse, eu saía do hotel e ia catar Pokémon igual maluco o dia inteiro, né, guys? Se eu tivesse que parar em algum lugar, eu parava em algum McDonald's. Aí já almoçava, já lanchava, ficava de boa. E aí, mano, dá pra fazer uma brincadeira show. Não sei se vai dar certo, mas eu tô me programando pelo menos pra um dia eu vou. Pra um dia eu vou 100%, guys. Esse coalinha tá dando de canalha, né? Que eu já taquei oito Pokébola nele e nada. É isso mesmo, Niantic. É só ameaçar chamar a Niantic que ele já come. Já baixa a bolinha. Oi, pra minha sorte essa chuvinha foi passageira, hein, guys? Senão eu ia ter ficado lascado de caminhar isso tudo aqui na chuva, tá? Mas de qualquer forma eu tô molhado, mano. Vou ter que tomar um banhozinho quando chegar ali em casa. Ei, 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 ei. E aí, o que está acontecendo com a minha rota? O que está acontecendo com a minha rota? Canalha essa? Tô sendo bocotado, guys. Minha rota não tá contando, mano. Vou ter que voltar tudo. Tem algumas rotas, guys. Se você não for certinho no início dela pra poder começar a rota, ela não conta o resto. Eu já fiz essa rota aqui inteira sem contar nada, mano. Isso aqui é péssimo. Tá, beleza. Aí eu pronto. Sigo o caminho até o final da rota. Pronto. Agora tá funcionando, guys. Agora tá funcionando legal. Vambora, vambora. Engraçado, porque eu passei por esse lugar aqui onde eu tô agora, né? Essa coisa é bugada. Ah, mano. Minha rota foi pausada por quê? Meu Deus do céu. Vou ter que voltar de novo, mano. Volta o cão arrependido. Pra eu despausar a rota, eu tenho que voltar no lugar onde eu parei. Ué? Oxe. Mas eu já tô no lugar onde eu parei. Aqui, agora foi. Retomar a rota. Eu tenho que ficar de olho, mano. Porque se ela despausar, se ela pausar, eu tenho que despausar na hora. Até ela ir de bonitinho. Tá, legal, guys. Legal, 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 legal. Parece que agora está funcionando. Ó, como a gente perdeu um tempinho aqui, mano, eu vou dar um tequinho no nosso de alga, só pra ele poder parar o tempo rapidinho. Didi, faz sua magia, meu guerreiro. Rugida do tempo. Toma gap. Vambora. Olha o baile, guys. Olha o baile, guys. Beleza, beleza. Legal, legal, legal. É ele, é ele, guys. That's the man. Temos aqui a Flabebezinha funcionando. E gap. Vambora, vambora, minha família. Vou dando um Shine Check aqui enquanto não aparece os pokémõezinhos do incenso. A gente aumentou ele, né? Então a gente até chegar em casa vai ter um incensozinho rolando. Isso é bom, né, guys? Isso é bom. Eu só estou sentindo falta dos pokémons do evento que está rolando, que é o... Que é aquele bicho preguiça. Não é? O Vigorote é a evolução dele, né? Islacote, o Islacote, guys. Estou sentindo falta do Islacote. Ele está aparecendo com um bonelzinho de praia. Boné de praia. Falei tudo errado, mano. Só que para mim aquilo não está aparecendo, não. Lá na casa da Sofia estava aparecendo bastante, mano. Eu encontrei alguns. Mas, porra, eu dei o condomínio todo e nenhum. E hoje é o último dia, rapaziada. Acaba hoje às 8 horas da noite. Então é a minha última oportunidade de pegar. Ô, meu Deus do céu. Vamos, meu castelinho de praia canalha. Olha a gota de suor escorrendo, guys. Esse sangue é meu play raiz. Está tendo umas obras violentas aqui, guys. Caiu um pó de serra no meu olho. É brincadeira. O treinador não tem paz, minha família. Ele não tem paz. Mas, mano, a vizinhança aqui já está quase toda pronta, mano. Muita casa. Os caras sobem casa aqui, guys. Em, tipo assim, 6 meses, a casa já está pronta. É bizarro, mano. Tem umas casas que ficam prontas em 4 meses. É insano, mano. É insano isso aqui. Mas tá bom. Vamos continuar o Shining Shack. Porque o meu foco é esse. Eu não sou construtor, né? Ó, rapaziada, em cima do telhado ali trabalhando, mano. Os caras aqui são raçudos, velho. Eu já trabalhei nesse tipo de construção aí já, mano. O bagulho é doido, guys. Ó, estamos quase chegando aqui na célula de Zyga. Vamos ver se vai aparecer. E, mano, nem um eslacotezinho pra contar a história. Você está doido. Que parte faria, mano? Opa, opa. O que é isso aqui? Opa, aqui, ó. Ah, mas tá lá. Vai pra casa, pô. Tá de brincadeira. Eu estou de chinelo, bermuda e sem minhas cuecas esportivas, guys. Não tem como ir lá, não. Aqui foi F de lacote, guys. Canalhas. Opa, era Kroyshine. Quase. E está parecendo que não vai vir nenhuma célula de Zygaard. E essa aqui foi minha última pokebola, guys. Nenhuma célula. Canalhas covardes. Deixa eu trocar um presente aqui com o meu parceiro Matheus. Prontinho. Vamos ver de onde que ele vai me trazer essa bomba. Se eu fixar o presente dele, guys, ó. Ele mandou um presente da Alemanha. Legal. Obrigado, Matheusão. Tamo junto, meu guerreiro sagrado. E koala. Ô, se esse koala vem Shiny é gap demais, tá, guys? E o bom é que no presente veio mais pokebola, né? Eu já estava ficando sem. Aí, rapaziada, esse lugarzinho aqui cheio de arvorezinha, ó. Opa. Que eu queria colocar como Pokéstop. Mas os caras não aceitaram. Vocês acreditam que esses canalhas... O koala não ficou? Koala covarde. Aqui acabou as pokebolas, guys. Agora é Shiny checkzinho. E se vier a ave de galá, a gente chora. É, rapaziadinha. Tô chegando em casa. Nada de macaquinhos. Foi bom fazer um incensozinho da aventura. E responder um pouquinho das perguntas de vocês. Geralmente quando... Eu sei que eu tava postando vídeo todo dia, né, guys? Mas eu não tava postando tanto vídeo, assim, jogando com a minha conta por aí, né? Fazendo umas paradinhas. Não tava saindo meio que uns vídeos, assim, atuais dos eventos de agora e tudo mais. A gente até soltou o evento do dia da comunidade, né? Mas mesmo assim não foi suficiente pra galera acreditar. Então por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui respondendo algumas dúvidas que surgiram. E pra vocês não se preocuparem. Porque logo, logo, nós estamos de volta. Bom, rapaziada. O nosso incenso tá chegando no fim. E eu acho que não tem sorte acerdada aqui, não. Eu acho que a nossa caminhada acabou. Tamo junto, rapaziadinha. Vou tomar um bom banho agora. E vou gravar mais vídeo hoje aqui também pela minha casa antes que eu vá embora, né? Pra poder já preparar, editar e lançar pra vocês. Tamo junto, rapaziada. No dia 14 faremos live. Só não sei que horas ainda porque eu tenho que ver o fuso horário de Madrid. Mas vai dar tudo certo. Toma no pós-crédito, rapaziada. Toma no pós-crédito. Ai, pegamos. Tô sem pokebola. O que que eu faço agora, mano? Pera aí, pera aí, pera aí. Já sei, já sei. Não foge não, hein, meu canalha. Vou abrir um presente aqui dos guerreiros. Que com certeza uma pokebolazinha tem que vir. Enquanto o cachorro late aqui atrás de mim, guys. Vamos capturar o nosso bicho preguiça de chapéu. Preguiçoso não pode me chamar, hein, guys. Acabamos de caminhar legal. Foi um quilômetrozinho alguma coisa. Coisa boa. Tá feito. Pô, ele podia ter vindo o Shiny, né, pra me dar essa moralzinha. Mas tá bom. Olha aí, ó. É o Sérgio, o malandro dos games. Tamo junto, rapaziada. Obrigado você que ficou até aqui. Fui.